E o Silvio, boa tarde. Semana cheia, semana aberta sendo concluída. E uma semana cheia, quando ela vem com vitória, com focados para ela de casa, foi melhor para trabalhar? Está sendo melhor, viu Silvio? Boa tarde. Com certeza, né? Mas é como o professor fala, e nós falamos também, no momento que a gente estava ganhando lá, que ficamos 18 jogos em Vigo também, a gente também estava corrigindo muitas coisas, muitos detalhes também. Não é só porque, às vezes, a vitória esconde alguns erros, alguns detalhes assim. E a semana com a vitória, como você falou, é muito importante para a gente poder corrigir os erros, os detalhes, com mais calma, com mais frieza, com mais tranquilidade, com a cabeça boa. E aí, com certeza, fui melhor no trabalho para poder, na sequência do campeonato, continuar vencendo. Diogo, a primeira votar, né? A primeira vitória veio, mas o time aí em casa não conseguiu, né, essa vitória. E isso é bem contrário a que o time possivelmente toda a temporada até então, né? Não acontece em Vigo, jogando no estágio de Pelé. Como é que isso pode fazer a diferença na sua opinião para a temporada do CRP, para o restante da temporada, principalmente, desde o campeonato brasileiro da Série FIU? Qual a importância desses jogos em casa nesse momento? Olha, nós sabemos que vencer em casa é fundamental, né? E nós iniciamos já com dois jogos e não conseguimos conquistar a vitória. Mas quis Deus que nós conseguimos essa vitória fora de casa, ou seja, conseguimos tirar um desses tropeços, né? Então, agora, nós falamos aqui, estamos fazendo uma semana muito boa. Eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso, que a preparação é um passo muito grande para poder conquistar a vitória. Não é só na hora do jogo, é na hora da preparação. E nós estamos preparando muito bem essa semana. Eu creio que, se Deus quiser, no domingo nós vamos estar ali concretizando a nossa primeira vitória na Série FIU em casa. Até porque, durante todo o ano, foi o local que a gente resolveu a maioria dos nossos problemas. Foi jogando em casa, vencendo em casa. E nós queremos continuar assim no campeonato brasileiro também. Paredão, um abraço para você, boa tarde. Em 2023 já começou com tudo, com o CRP, né? De 19 jogos invígnios para uma fase goleada por esporte, desclassificação também. Como é que ficou sua cabeça, a cabeça do grupo, naquela fase, desde aquele jogo contra o Atlético Paranaense? E agora é hora de quê? Hora dos ajustes, é hora de dizer, vamos voltar a vencer? Por que você fizesse um pequeno resumo sobre tudo isso que a gente não teve mais depois daquela fase, uma oportunidade de conversar como a gente está hoje, né? Boa tarde, tudo bem? É, você falou, você foi bastante feliz aí, né? Porque a gente já viveu de tudo nesse ano, né? Começo bom, título, também momentos ruins, momentos de decepção. Mas eu creio, agora que nós estamos aí a três jogos sem perder, né? Fez empate com a vitória, creio que a gente está voltando, né? A decolar, poder subir novamente, poder ter os nossos momentos bons novamente. Pra gente aqui, nós atletas, direção, também ter momentos bons de alegria e também pro torcedor, né? Então a gente sabe do que a gente passou, tanto momento bom como momento ruim. Então a gente quer os momentos bons, a gente quer os momentos melhores. E por isso nós estamos trabalhando, tivemos semana passada, semana aberta, né? Pra trabalhar, essa semana também vai trabalhar. Isso não quer dizer que já no jogo, assim, seguinte, já vai estar no nível que a gente imagina, que a gente quer. Mas com certeza no decorrer vai valer muito a pena essas duas semanas abertas que nós tivemos pra gente poder conquistar as vitórias, ter sequência de vitórias. Porque na Série B, pra gente alcançar os objetivos, não basta a gente só ganhar uma, passar, não, a gente tem que ter sequências positivas. E é pra isso que a gente está trabalhando, e é com esse pensamento que nós estamos. Ô Diogo Silva, como a importância desses dois próximos jogos do Série B? O Vila e depois o Vitória. É claro que é jogo a jogo, mas eu me refiro aos dois jogos, porque vocês estão tendo uma semana aberta, uma semana cheia. Mas pra uma vitória não tem, porque termina o jogo, viaja pra jogar na quarta lá, em Salvador. Então a importância. O que é que conta a Série B conseguir essas duas vitórias? Agora, o Vila e depois o Vitória, o Jô. Seria maravilhoso, né? Nós queremos muito isso, estamos nos preparando pra isso. Porque nós sabemos que essas duas vitórias, nós fazemos a trinca, né? E aí, com certeza, nos coloca na parte de cima da tabela. E esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos. Nós queremos estar ali o mais rápido possível, né? Pra poder, a gente estar cada vez mais perto do nosso objetivo do campeonato. Quando a gente pegar as últimas Série B, a gente percebe que muito foi falado, né? Ah, se vai ser a melhor Série B, né? Principalmente pelos times que estavam naquelas eleições. Mas quando a gente pegar essa Série B, a gente percebe que os blocos ali, os grupos, estão também com uma aproximação muito grande. O negócio que tá na parte de cima, dois, três pontos no meio da tabela também. Como é que você define esse risco do campeonato brasileiro da Série B? Mesmo não ter esses clubes, né? Que subiram pra Série A. Olha, na minha visão, o futebol, ele deu uma mudada, né? No mercado. Com essa vinda da SAF, né? Muitos atletas que jogavam Série A, né? Em certas equipes, assim, de menor custo, agora estão virando SAF. Então, esses caras estão vindo pra Série B. E aqueles, um pouco, que jogavam a Série B aqui, um time, um ano, outro, ano, outro, estão indo pra Série C. Então, deu uma mexida. Então, a Série B tá como, praticamente, assim, jogadores que jogavam Série A, né? Nos últimos anos. E você pode ver que os times aí de menores camisas, eles estão com um investimento muito alto. Talvez eles não tenham uma camisa grande. mas os jogadores são de Série A, jogadores que estão acostumados a rodar. Então, a competição tá muito difícil, muito competitiva. Se a gente ver mesmo no jogo passado, os atletas do novo urusotino, né? Que não é uma camisa de expressão, mas você vê os nomes dos atletas que estão ali, são os nomes conhecidos, como na Série A e como na Série B. Então, não tem essa que tá... Porque não tem nenhum grande e tal. A competição tá difícil, tá muito competitiva, muito disputada. E por isso que a gente fala, elas estão assim, né? Os times estão assim. Tanto quem tá lá embaixo na tabela, quanto quem tá assim. Então, tá se resolvendo no detalhe. Então, um detalhe, um descuido, tá fazendo a diferença na partida. E a gente espera consertar isso, trazer esses detalhes a favor pra gente. É, Diogo, a gente já conversou sobre isso, né? Meio que você não aceita essa efície de grudar outra vez que a gente já conversou. Mas pelo tempo que você tá aqui, pela importância e pela liderança que você tem no grupo. Qual é essa importância dentro do grupo de uma fala sua, de uma coletiva que você vem aqui? Quando você falha, você diz. Quando você vai bem, você diz. Você cobra do time também. Qual é essa importância do Diogo Silva dentro do grupo? A fala pra torcida, da fala pela imprensa e aproveitando a oportunidade, como é que tá o teu trabalho com os teus outros companheiros. Inclusive, como o Júlio, que a gente não teve oportunidade ainda de conversar, que é um grande goleiro que passou por grandes times também. Olha, graças a Deus, aqui nesses três anos que eu tô completando agora, nesse ano, nós sempre tivemos grupos muito bons. E esse grupo aqui não é diferente. A rapaziada unida, não tem esse negócio. Até a vez eu saindo de um jogo e eu vejo, ó, vamos acabar com essa panela aí. Pode que não tenha panela, cara. E, principalmente, vocês podem perguntar assim pra rapaziada que chega nova, né? A gente recebe tão bem, que os caras ficam tão à vontade aí. Parece que eles que estavam mais tempo do que nós. E, tipo assim, é importante, não só pro CRB, mas pra qualquer clube, né? Que tenha um jogador, assim, com mais anos de casa, porque ele sabe como é que é o temperamento da torcida, como é que é o comportamento da imprensa local, né? Sabe como é que funciona dentro do clube, o ambiente. Então, é importante o clube ter, assim, né? Um, dois, três jogadores que já tem mais tempo de casa justamente pra isso. Normalmente, difícil falar, gente, é assim que funciona. Vamos ter carro, vamos trabalhar, vamos continuar buscando o nosso melhor. E o momento bom, deixa pra eles, não crê eles à vontade. A gente tenta cuidar, mas no momento mais difícil, ali. Com a oportunidade, a gente dá uma palavra, dá um conselho, porque, às vezes, é uma palavra que faz, bem colocada, faz uma diferença em mim. O trabalho é o outro dia? O trabalho é... Cara, a gente tem primeiro um treinador fantástico, né? que é o Luciano. É um cara que recebe todo mundo que chega, foi assim comigo, e é assim com todos os meninos. Gente, quando eu tô aqui, que você tô, agora o Júlio, nós temos um ambiente muito bom, muito saudável. E é uma coisa que eu prezo em todos os filhos que eu passei. Ó, se a gente não tiver um ambiente bom aqui, vai ser muito ruim trabalhar. porque goleiro é específico, né? Fica num canto ali, só a gente ali, aí você fica num cantinho ali, nós quatro, assim. E não falar com o outro, ter uma briga ou outra, fica muito ruim. Então, é uma coisa que eu prezo muito no ambiente dos goleiros ali, que é específico, que é um ambiente bom, ambiente saudável, pra que o trabalho fique louco, pra que dá certo. porque hoje, graças a Deus, eu tô jogando, né? Mas, todos os goleiros, assim como os jogadores de linha, tem que oferecer uma qualidade um pro outro. Porque como, eu vou dar um exemplo pra você, como é que eu vou oferecer uma dificuldade pra um acelma, pra ele melhorar a finalização dele? Eu vou ter que dar o meu melhor ali no treinamento, vou ter que oferecer o meu melhor. Pra ir, ele buscar o melhor dele pra fazer o gol em mim. e aí ele fazer o melhor dele pra tentar fazer o gol e eu tentar defender pra atirar. E assim, vai chegar no jogo e aí é o seguinte, independente da dificuldade que vai ter, vamos estar preparados. A pergunta do Tainan Mero, do Esporte e News Mundo. O que o S&P precisa manter e precisa melhorar para enlatar uma boa sequência e subir na tabela? Olha, esse último jogo, nós tivemos um entendimento, nós conversamos entre eles, sabemos que nós somos um time técnico, um time que toca muito bem a bola, só que o momento nosso é ruim. Então, nós soubemos entender o momento. Saímos desse momento ainda? Não. Então, jogamos da maneira que tinha que jogar, que tinha que ir buscar a vitória, era gradeando, trocando raça, mais chutão do que o toque de bola, porque era assim que a gente tinha que sair desse momento, dessa situação, conquistar a primeira vitória, jogando principalmente fora de casa. Você viu que ainda, mesmo assim, o adversário ainda teve umas duas, três chances perigosíssimas. Mas, claro, com certeza, conforme a gente continuar com essa atitude, aí as vitórias chegando, aí a gente vai melhorar também, não só o resultado, mas também o desempenho, porque a gente sabe, a gente quer ganhar, quer vencer, não importa a maneira que seja, mas a gente sabe que jogando bem, a gente está mais próximo da vitória, jogando mal, a gente está mais próximo da derrota, claro que nem sempre acontece um ouro. A pergunta do Jonathan, da página Argonautas. Diogo, os últimos jogos do CRB em casa, o público tem sido pequeno devido à falta de confiança no elenco, mas você já tem uma identidade e confiança da nação regatiana, então terá mais facilidade para responder essa pergunta. Restam 33 jogos ainda. O CRB vai terminar a temporada no G4 da competição? É tudo o que nós queremos, é para isso que nós estamos nos preparando, dando o nosso melhor, porque isso não é só mais o objetivo da torcida do público, é também o objetivo desse grupo, está todo mundo com esse foco, está todo mundo com isso na mente, claro, não vai ser fácil, passamos já agora para um momento difícil, pode ser que tenhamos outros momentos na frente, mas nós estamos nos preparando e nós estamos buscando isso aí, o que nós queremos é terminar no G4, mas agora é calma, passou a ser primeiro, sair dessa situação, a primeira é sair da parte de baixo para cima. Pergunta do João Vitor da Nova Rádio Jovem, Diogo, você é um dos líderes dessa equipe pela sua experiência e tempo no clube, como você avalia o momento do clube que teve uma grande pré-temporada, mas um começo de CRB bem abaixo do esperado? olha, claro, foi muito abaixo do esperado, não só pelo transferidor, não só pela diretoria, mas também por nós jogadores, também pela comissão técnico, nós não queríamos de maneira nenhuma começar assim, né, e claro, tem também aquele acúmulo de jogos, né, chegou aquela sequência de muitos jogos, um atrás do outro, também algumas peças novas também que chegou, né, para pegar os movimentos de jogo que o professor Humberto gosta e eu tenho certeza, como tivemos uma semana passada aberta, agora essa semana já deu para a gente descansar um pouco da maratona de jogo, né, e agora eu creio com certeza com a vitória passada, se Deus quiser uma vitória domingo, nós vamos encaixar mais, o mental vai estar cada vez mais forte, para a gente poder conquistar o nosso objetivo. A última pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Diogo, o grupo já tem uma noção matemática do número de pontos necessários que é preciso conquistar para fechar esse primeiro turno, com chances de brigar pelo acesso? Olha, o primeiro turno a gente tem que chegar ali na casa de 28 pontos, ali para cima, né, abaixo disso vai ter que ser fazer um segundo turno muito bom, um segundo turno praticamente perfeito, né, então sabemos que de 28 pontos para cima ali a gente está na briga e é isso que nós estamos querendo, é isso que nós estamos trabalhando, é isso que nós vamos buscar para dar alegria para a gente, para a nossa família, para o torcedor e também para toda a direção do grupo. é isso que nós